Muito bem, outro ponto, pessoal, relevante para nós conversarmos está relacionado ao princípio da publicidade, em que os atos praticados no processo licitatório serão públicos, ressalvadas as hipóteses de informações cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Pessoal, presta muita atenção que o edital vai precisar obrigatoriamente ser publicado no Portal Nacional das Contratações Públicas, como também será obrigatória a publicação no Diário Oficial do Ente Federado, bem como em jornal diário de grande circulação. Agora, o ponto mais relevante do princípio da publicidade é a chamada publicidade diferida, postergada, que poderá ocorrer em duas situações, uma óbvia e a outra novidade. A óbvia, a publicidade diferida, postergada, quanto ao conteúdo das propostas até a respectiva abertura. Isso é óbvio. E a segunda, a publicidade diferida quanto ao orçamento da administração. Esse é o ponto relevante. Nos termos do artigo 24 da Lei 14.133, o orçamento estimado da contratação, olha o verbo, poderá, poderá, poderá ter caráter sigiloso. E nesse caso, o sigilo não prevalecerá para os órgãos de controle interno e externo. Chamo muita atenção para o poderá ter caráter sigiloso. Porque, meus amigos, vejam, na Lei 13.303, a Lei das Estatais, o orçamento sigiloso lá é regra, deverá ser sigiloso, ao passo que aqui na 14.133, ele poderá ser sigiloso. Mas é claro que o sigilo não prevalecerá para os órgãos de controle interno e externo. Chama atenção, para nós fecharmos, que na licitação em que adotado o critério de julgamento maior desconto, o preço estimado ou máximo aceitável constará do edital obrigatoriamente. Então é isso, meus amigos. Grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho